Fala galera! Beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de South End Sanctuary. Começando daqui, mais ou menos aonde a gente parou no último episódio. A gente enfrentou aqueles cavalinhos malditos. Vamos, em vez de ir para o lado de lá, vamos vir para o lado de cá. A super ponte quebradiça. Temos um chefe para enfrentá-los. Mais aqui na frente. E é isso que vamos começar o vídeo fazendo. Porque hoje a gente tem enfrentado muitos chefes nesta série. Aqui, túmulo do apogado. Tá. Só que para subir ali é meio difícil. Olha o burro. Boa. Temos um maguícho aqui. Vamos pegar o baúzinho aqui, que temos esteira de fogo e roupa do feiticeiro. Encontre o templo arruinado. Vamos chegar à raiz desta questão. Encontre o templo arruinado. Vamos chegar à raiz desta questão. Acabei de beber um frasco por burrice. Para cá, para cá tem o chefe. Não tem o candelabro. Porque a gente está vindo por trás do rapaz. Vamos pegar o fogo de piche e dá-lhe o nosso querido o cobiçado, que é o martelo. O nosso chefe que nós vamos enfrentar. Tem dois fantasmas. Ai, meu Deus. Para bater no martelo, tanto quando ele está na mão dos fantasmas, quanto enquanto ele está no chão também. O problema é que... Ai, os fantasmas acertam eu. Eu dou pouco dano. Eu acho que dano de fogo não é uma boa ideia, não. Ai. Ai, ai. Droga. O que eu estou vendo não dá muito dano. Ai, meu Deus. Droga. Tá com o nível. Ai. Epa. 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 Ai, não. Nossa, tomou um peito. Já foi metade da vida dele. Ai. Assim como metade dos nossos frascos também. Ai, eu esqueço que quando ele tira do chão também dá dano. Vamos lá. Caralho, ele jogou para fora da... Da tela. Estou arrombado. Oi. Tocou o martelo. Joga. Epa. Ai, ai. Sai. Tomara que aquele frasco que eu gastei antes da luta não me faça falta. Como o martelo não tem física, é meio ruim. De ficar parado. Batendo nele. Ai, morremos para os fantasmas. Tem um jeito de não ter aí os dois fantasmas. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos lá. Não custar nada vindo aqui. Bate. Passar fogo, que é melhor que nada. Menos dano não vai dar, né? Eu acho. Cadê o fantasma? O outro. Só sobrou um. Nossa, isso. Você joga no meio do... Um fantasma só que fica mais fácil. Ainda mais quando ele está mirando lá para cima. Não está mais cobiçando o cobiçado. Hum, não. Não tem problema. Aí. Eu já mato o martelão. Já era! O chafão de Salting Sanctuary. Salting Sanctuary. Estou uma travada. Vamos tudo bem. Vamos voltando por aqui. Se eu não me engano, tem um Sanctuary. Nós gastamos os nossos Scythe. Até porque... O nome do jogo, né? Salting Sanctuary. Temos que ter Scythe e Sanctuary. Então, eu vou subir dois níveis. Até level 76. Eu estou subindo destreza agora, só. Vamos subir destreza. Aqui dá o quê? Dois pontos de força. Aqui, ó. Dá para subir até level 5, no máximo. Os pontinhos de destreza. Assim eu vou para 103 de dano. Para cá. Não sei o que tem. Vamos. Os fadinhas. Bosque da escuridão. Como vocês puderam ver, dá para ter dois caminhos para chegar até esse chefe. Vamos fazer o caminho de volta. Não sei se é possível. Espera lá. Não parece que não tem nada. Não sei que tem mais um chefe que a gente deixou para trás. Vamos subir. Opa. Oi. Senhoritas. Elas são complicadas. Se elas me agarrarem. Exato. Dá bastante dano. Droga, droga. Boa. Morrendo as duas. Oi. Já era. Tá. Essa sala é confusa. Não tem nada. Tá. Tem sim. Coisa fraca. O que seria? Tem mais mulheres malucas. Morrendo as duas. Morrendo as duas. Hum. Lugar diferente. Anel da flor de sangue. Morreu. Tá. Já era. A grande impressão que a gente já passou para um lugar parecido com essa. Maxilar odioso. Hum. Não dá para a gente prosseguir por aqui. Só por cima. Hum. Entendi. É o que parece, na verdade. Hum. Por onde será que a gente chega lá, então? Deixa eu dar uma descobrida. Deixa eu ver só se não dá para vir por baixo totalmente. Tá. Quase fui para o saco. Doeu um pouco. Não dá para vir por aqui. Tem um cara meio morto ali. Item aglomerado de diamantes. Bom. Aranha. Aranha com vida para pouco. Tá. Hum. Isso aqui é um... Atalho para onde a gente está. Porque não adianta nada, então. Então eu vou ter que descobrir como que eu vou lá por cima. Vou fazer isso, então. Tá. É pelo zigurate do pó. A gente chega lá em cima. Aham. Eu sou péssimo em jogos que tem mapas complexos e não sei para onde ir. Sempre preciso da ajuda de um guia. É por aqui. Esse bicho vai sair correndo, não? Ele morreu. Por aqui. Ah! Aqui o chefe! É ele o chefe que falta. Damos de cara com ele, mas não do jeito que eu queria dar de cara com ele. Às vezes eu chego mais perto da câmera porque eu estou vendo se está gravando. Tenho que me locomover um pouco para encostar no teclado. E aí o saco. Tá. Caralho, ele cai aqui também. Não! Perdi tudo o sal. Ei, desgraça! A burrice... Ela continua. Eu quero cair naquela plataforma ali. Agora tá lá. Eu deveria ter matado o senhor. É simples. Não sei porque eu não matei. Você vai mudar incrível esses 40 size. Vocês veem que o negócio é complicado, né? Por isso que normalmente eu faço em live. Eu vou cortando. Fica mais bem bolado. E além que eu posso ficar conversando com vocês também. Em breve teremos volta das lives. Teremos muitas novidades em breve, na verdade. Acho que é mais fácil. Oh, burro! É burro demais! Meu Deus do céu! Como eu gosto de perder ouro! Perdi mais uma vez. Eu pulo o duplo para voltar sem querer. Opa! Boa! Era aqui onde eu coloquei aí. Anel sanguinário. Morre. O cara tá botando fogo na gente lá debaixo. Opa! Ai, ai, ai! Isso dói. Boa! Tem uma passagem aqui. Mas como é que eu chego? Não sei como é que eu chego ali. Hum, por aqui. Oh, burro! Oh, desgraça! Isso. Boa! Tem um... 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 Mas eu tô achando que isso é um morcegão. Mochila de sal. Opa! Caralho! Que porra é essa? Não sei. Aquilo ali não me deu respostas. Achei que era por aqui que chegava, mas não. Então, momento. Não sei. Talvez tenha que descer mais. Vamos descobrir. Droga. Tá. Vamos explorar. Vamos explorar, né? Aqui tem monstros invisíveis. Acho que o que tá cá é voltando na área. Caralho! Mais monstros invisíveis e a porcaria do Clérigo. Os monstros invisíveis são fracos. Não é que eles são invisíveis. Eles fazem parte do cenário. Tá. Triple kill. Não deu padrão de dupletividade. Não deu padrão de dupletividade. No diabreto lanceio. E... Aqui tem três também. Joga. foi grande enxote de náufrago, não sei se dá para descer mais, a gente não vai arriscar de qualquer jeito por aqui, não dá para ir, por aqui, eu não sei para onde nós vamos não é aqui, vou voltar um pouco mais nessa área para ver, vamos fazer o caminho correto daqui de cima agora armadilhas, morre, morre, morreu, cristal de vermelhão, para cá, guerreiro de pédala, ele errou, mas deu certo toma, toma, toma lancer, toma, não sei o fato de ser acertado que tem aqui em cima, não sabemos, não sei o que tem para lá também, em cima não tinha mais nada, não, é um pouco que dói aqui temos uma única, não esperava, não sabia na verdade, esperar já esperava, toma o que temos aqui, não sei, vamos descobrir, caralho, que pouca de bicho é isso, não sei, caralho, ele cuspiu um ovo, isso lembra aqui é o lugar pelo jeito onde a gente ia cair ali de cima tá bem, para quem tem aracnofobia aí é um problema, eu graças a Deus não tenho, tenho problemas com insetos e não com aracnídeos esqueci que dá para combar, um bichinho desse, que também está fácil, é a porcelana afogada opa, mais um bicho desse bem japonês, bem japonês, esse bicho tem para cá o obelisco, tá e o que tem para lá além de monstros, imagino sim só isso tem mais um aqui ai vem aqui meu sais vamo lá já varta aqui é o lugar que a gente veio já a gente veio ali tem meu sais obrigado vamos usar o obelesco tá vamos usar primeiro para esse lado aqui não sei o que tem não parece ser assim que usa ele para esse lado tá confuso estou vamos descer aqui tá não morremos e caímos no chefe que era o que eu queria Jesus não foi nada estratégico isso vamos já passar um punho elétrico aqui chegar no chefe cadê ele? chefe aqui já cheguei batendo no príncipe sem sangue parece ser bem fácil ai dá pouco dano também apesar do tamanho ele é dano parece também não ter muita resistência apesar do tamanho também ai ai curar toma 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 é só descer o cacete nossa não é um cacete ai pesado caralho vai tomar uma barrigada ai corre para cá e vamos acabar com o chefe boa final do príncipe ai o certo é a gente ter vindo por aqui ó eu acabei caindo lá pelo outro lado aqui aqui tem um elevador ó umas umas porcelanas afogadas um lérigo de pedra e onde esse elevador dá não faço a menor ideia vamos descobrir tá sei sim onde ele dá tem uma área que a gente acabou não explorando antes nós conhecemos bem esse lugar aqui eu passei muito aqui pra ir no no vídeo passado né por causa dos unicórnios a partir daqui vou subir de nível subi dois níveis level 78 ah espero que minha voz não tenha ficado baixa agora que eu percebi meu microfone tá longe de mim BUM vamos lá aumentar mais as nossas destrezas mas ah tá tá subir a destreza por 103 tá subindo bem pouco acho que é bom a gente focar também um pouco em resistência então já que a destreza tá subindo pouco ali tem uma coisa boa vamos pra cá então e a gente vem pra cá já aumentado aí pra poder equipar armaduras um pouco mais pesadas e é isso derrotamos dois chefes no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like comentem compartilhem se inscrevam no canal se não forem inscritos me sigam no instagram link está na descrição entre no nosso grupo do discord link na descrição me sigam no twitch na thunderline18 e até a próxima fui